Olá, muito bom dia. Hoje eu tô passando aqui ligeirinho, né, pra desejar a todas as mães, vós, um feliz dia das mães. Dia das mães não é só hoje, né, é todos os dias do ano, né, então eu desejo a você, telespectador, que assiste nossos vídeos, né, um feliz dia das mães. Sabe que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, um dia você que é mãe, você já foi filho, né, e a gente não escolhe família, não escolhe onde nascer, nem onde morar. É Deus que nos dá a nossa família, e a mãe faz parte dessa família, ela é geradora dessa família, ela é a mulher cabeça dessa família. Então, Deus constituiu, né, a mãe no casamento, né, assim como o marido, mas hoje em especial, a homenagem é pra todas as mulheres, até as que não são mães ainda, né, que cuidam de alguém, cuidam de um marido, de um namorado. Então, feliz dia das mães a todos, que Deus possa abençoar, possa derramar graça a favor na vida de vocês, e aqueles que não tem sua mãe, que Deus possa confortar, né, que Deus possa dar muito amor e paz nesse dia, porque um dia maravilhoso vai chegar, é o dia que a gente vai se encontrar lá no céu, pra ver a nossa mãe, a nossa avó, né, daqueles que já foram. Esse é o meu desejo de coração, que você tenha um dia abençoado, que hoje a confortabilização na sua família seja melhor do que o ano passado. É o que eu desejo, e muito obrigado por vocês assistirem meus vídeos também, e lembrando pra todas as mães, um feliz dia das mães, cheio de paz, saúde e prosperidade. Que Deus derrame graça abundante na vida de você, mãe, que na casa é a que mais trabalha, com certeza. Um abraço, tchau.